Olá pessoal, aqui é a Lady Valentine trazendo pra vocês um novo quadro pro canal. Ele se chamará Platinas da Depressão. Por quê? Porque tem platina, tem jogo que a gente inicia e que a gente se arrepente amargamente, mas que por um motivo vira um desafio pessoal e a gente se sente na obrigação de vencer. Principalmente porque o jogo já tá aberto na conta e a gente não gosta de ficar com aquela fama de Ih, abriu o jogo e não conseguiu terminar. Bom, se eu não consigo terminar, eu não termino. Simples assim. Ou se for muito chato. Mas acontece que o jogo é divertidinho. Ele lembra muito Super Mario, lembra, às vezes, Sonic. Sei lá, ele me lembra muitos jogos. E foi um negócio nostálgico, assim, um desafio pessoal, assim, ah, é um jogo fofinho, bonitinho. Eu olhei alguns guias e o pessoal tava platinando em cerca de 15, 20 minutos. Sem contar que é um jogo da Blowfish Studios, né? Daí eu fiquei imaginando, pô, eles fizeram o Storm Boy. Falando nisso, em algum momento eu devo fazer o vídeo dele pra vocês. Porque ele sim é uma platina fácil, que você faz em uns 20 minutos. É basicamente uma historinha sobre um menino e um pelicano, bem legal. Mas enfim, quem jogou um Storm Boy sabe que é um jogo fácil pra caramba. E já aproveita e já faz as duas versões do jogo. Agora esse daqui, esse aqui não, gente. Esse aqui, esse aqui é o capeta disfarçado de gente. É um bichinho fofinho, mas não é fofinho, não. Não é um jogo fofinho. Esse aqui é o inferno. Tu pensa, ah, que joguinho legal, vou jogar ele pra me distrair, pra me divertir. Não. Não. Tu vai passar raiva. Aqui é a primeira pessoa que passa na tua frente. Tu vai querer xingar. Não, gente, sem noção. É um jogo estressante, muito desafiador. Eu diria que a dificuldade dele é 7, 8 de 10. Mas por quê? Porque é um jogo difícil de chegar até o final? Não, não é que ele é difícil de chegar até o final. Se fosse só pra completar, seria de boa até. Seria divertido, uma platina mediana é pra fácil. Mas não. Pra platinar ele, é necessário fechar as fases sem morrer, sem levar dano. E, principalmente, sem levar dano pra chefões. É, sem levar dano pra chefões. Ah, mas só tem 5 fases. É pequeno. Sendo assim, só tem 5 chefões, 5 mundos. É tranquilo de fazer? Não, não é tranquilo de fazer, não. Não é nada tranquilo. E sabe por quê? Por causa do seguinte. Só existe seleção de mundos nesse jogo. De mundos. Significa que se você levar um dano pro chefão, lá no finalzinho do mundo, na última parte dele, adivinha o que que acontece? Adivinha o que que você vai ter que fazer pra platinar esse jogo? Você tem que começar o mundo do zero. Isso mesmo. Lá do comecinho, tem que repetir tudo de novo pra ter uma nova oportunidade de derrotar o chefe sem dano. Então, a função desse quadro serve para o quê? Serve pra recomendar a vocês não caírem na mesma furada que eu caí. O jogo não é fácil. Ele é estressante. Você vai morrer muito. A não ser que você seja um ninja, né? Porque tem jogador que é ninja. Eu não sou ninja, não. E eu repeti 20 vezes, mais ou menos, cada fase pra conseguir fazer. 20 fases, na verdade, 20 vezes eu repeti as fases depois da primeira. Porque a primeira mesmo, a primeira, naquela partezinha da água, que é só encostar no spin que mata, caramba, eu morri horrores. E não só isso, tá? Tem muitas ocasiões que tem algum buraco, aí você esbarra no inimigo e cai no buraco. Ali já morreu, tá? Ali já morreu. Ah! E o seguinte, tá? A gente vem com 5 vidas. Se perder essas 5 vidas, volta lá pro começo. Não tem que continuar, não. É... É pra poucos esse jogo. Mas se você tiver habilidade, se você quiser arriscar... Se você tiver habilidade, você faz ele em 15, 20 minutos. Se você não tiver, você vai demorar umas 3, 5 horas aí. Fácil, fácil. Ontem eu postei pra vocês o vídeo do Perils of Bacon. Quem assistiu aí, viu que é um jogo fácil, né? Mas então, o plano não era lançar aquele vídeo, não. Era lançar esse aqui. Sabe por quê? Porque me falaram que era fácil. Que eu ia fazer em 15 minutos, gente. Eu não fiz em 15 minutos. Ontem, 6 horas da manhã, eu comecei ele. Na esperança de fazer em 15 minutos e depois editar o vídeo. Eu terminei de platinar isso hoje à tarde. Hoje à tarde. É uma história triste. Que eu queria compartilhar com vocês. E como eu não sou sacana, fica a dica pra vocês não jogarem. A não ser que estejam realmente preparados pra isso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.